Ser dono dos pensamentos do outro, controlar pra onde a pessoa olha, saber quais fotos curtiu nas redes sociais, espionar o celular, saber aonde a outra pessoa tá o tempo todo. Olha, tem até quem queira saber o que é que o outro sonhou enquanto dormia. Quando a gente faz uma lista com todos esses comportamentos juntos, parece um exagero, não é verdade? Mas alguns desses, com certeza, fazem parte do modo de funcionamento de uma pessoa muito ciumenta. E isso, sem dúvida, coloca em perigo qualquer relacionamento. Mas tem solução pra quem é muito ciumento? Como é que se faz pra desconstruir o ciúme? Vamos conversar a esse respeito? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e seja muito bem-vindo a mais um Nós da Questão. Vamos junto! Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre ciúmes. Acho assim que pelo menos uns quatro eu já fiz. Todos eles vão ficar aqui na descrição do vídeo pra você ver depois. Aqui embaixo você dá uma olhadinha depois. Além disso, no meu livro Amar, Desamar, Amar de Novo, tem um capítulo que se trata somente sobre esse assunto. O problema é que mesmo assim eu recebo montanhas de e-mails me fazendo a mesmíssima pergunta. Por favor, como é que eu faço pra deixar de ser um ciumento ou uma ciumenta compulsiva? Diante de tantas mensagens, eu pensei, será que eu ainda tenho algo de novo pra dizer a esse respeito? E eu tenho sim. E é o seguinte, eu não posso fazer você deixar de sentir ciúmes. Na verdade, ninguém pode. Porque se eu lhe disser coisas do tipo Tire isso da sua cabeça, confie no seu valor, Sibilice com o amor da língua cada vez que o ciúme tomar conta de você, ou coisas do tipo. Eu duvido que isso, na prática, lhe sirva de alguma coisa. Mas sabe o que realmente nos liberta dos nossos defeitos? Entendê-los. Por isso, é hora da gente entender como o ciúme se constrói dentro de você. Sabendo de onde ele vem, aí sim, há uma boa chance de você, individualmente, criar a sua própria maneira de desconstruir o seu ciúme. É claro que, nesse caso, eu tô falando de pessoas que vivem paranoicas com a ideia de que vão ser trocadas ou traídas a qualquer momento. Ah, então você tá dizendo que há situações em que é justificável ter ciúmes? Claro que sim. Claro que eu tô dizendo isso. O problema não é sentir ciúmes. Quando se tem motivos pra que isso aconteça. O problema é o que você faz quando sente ciúmes, mesmo que por motivo justo. E, normalmente, as pessoas fazem bobagem porque são tomadas pelo ódio, que é sempre um péssimo conselheiro. Mas, nesse vídeo, eu quero falar com você, que basta sim o outro não estar com o celular ligado, que você já pensa, Tenho certeza que tá num motel com outra pessoa. Para, bebê! Sim. Para, porque, na verdade, o que o ciumento excessivo não percebe é que ele esquece completamente de que ama o outro e se fixa na questão o outro me ama ou não me ama. Pois eu te digo, existem três pontos que talvez criem este tipo de reação ciumenta dentro de você. O primeiro ponto é as vivências familiares da infância. Eu já disse isso em outros vídeos e eu vou repetir. Nós aprendemos a amar com quem nos cria na infância. Então, quando eu falar de pai e mãe, eu estou falando de quem lhe criou, combinado? Podem ter sido seus avós, suas tias, dois pais, duas mães, não importa. Fato é, sua primeira vivência amorosa é com quem lhe criou enquanto você era uma criatura dependente, física e emocionalmente. E quando você vive em um ambiente que seus pais brigam muito, um ou então um desconfia do outro, um é indiferente ao outro, ou então, assim, são desonestos e muito pouco amigáveis, essa começa a ser a sua primeira referência do que é uma relação amorosa. Ou seja, gostar de alguém passa, desde muito cedo, a estar ligado à ideia de sofrimento, descaso, abandono e, claro, traição. E isso se complica ainda mais, sabe por quê? Porque na infância, amar se mistura com a ideia de posse. Porque eu sou dependente de quem me cria, de quem cuida de mim. Ou seja, numa certa medida, eu pertenço aos meus pais. Então, na sua cabecinha de bebê, a coisa já começa a entortar aí. Porque amar é igual a pertencer, que é igual a ser maltratado ou destratado. Então, caso você seja uma pessoa que sente ciúmes de tudo e de qualquer coisa, comece a fazer o exercício de se perguntar. Esses fantasmas que me assustam quando eu entro em uma relação amorosa, dizem mesmo respeito ao comportamento da pessoa com a qual eu estou me relacionando, ou falam da minha relação com as minhas feridas passadas. Talvez você se surpreenda ao descobrir que seu ciúme, na verdade, é um mecanismo que você usa para não ser confrontado com um vazio insuportável que você sentia quando seus pais brigavam ou se afastavam de você. Que o seu ciúme é o medo que a sua criança interna sentia quando percebia o amor como algo que decepcionava, magoava ou enganava. Como se, assim, logo no início da sua vida, você, criança, tivesse se enganado sobre o significado da palavra amor. Então, ressignifique essa palavra, não olhando para o comportamento do outro, mas sim para as suas feridas interiores. O segundo ponto é, o seu ciúme exagerado pode estar ligado ao seu sentimento de vingança. Você deve estar pensando assim, mas eu tive uma família nota 10 no quesito amor, e meu ciúme é descontrolado do mesmo modo, e agora? E agora, que sempre vai ter a ver com as suas vivências pessoais. Se não as vivências do passado mais primitivo, da infância, certamente com as de um passado mais recente, ou até mesmo de coisas que você tem vivido no seu relacionamento atual. Por exemplo, se você viveu alguma relação abusiva, em que o outro era extremamente ciumento ou ciumenta, ou mesmo se a relação que você está vivendo atualmente é assim, uma das partes é exageradamente controladora, você inconscientemente pode acabar buscando vingança pelo que você está vivendo ou viveu com alguém. Algo mais ou menos assim, fulano ou fulana fez da minha vida um inferno, e agora eu vou repetir no meu presente o que eu vivi no meu passado. Só que aí, eu saio da posição de vítima e viro o vilão ou a vilã. Quer ver um exemplo? Observe uma criança que tem medo de ir ao dentista. Quando ela volta do dentista, no dia seguinte, é muito provável, se ela tiver a chance, dela querer brincar com algum coleguinha de ir ao dentista. Só que aí, o paciente será o coleguinha, e ela vai ser o dentista. É uma forma da cabeça tentar reparar algo doloroso ou assustador que você viveu. Do mesmo modo, se na sua relação atual, o outro é muito controlador, pode acabar acontecendo de ambos desenvolverem um prazer assim, doentio, tóxico, em terem ciúmes um do outro. E aí, ao mesmo tempo que sua cabeça se vinga fazendo com o outro o que esse outro faz com você, os dois acabam desenvolvendo um prazer doentio neste ciúme, porque começam a acreditar que, se eu sou controlado, é porque eu sou desejado e sou amado. E o ciúme acaba sendo o combustível dessa relação. Se você se identificar com este caso, toda vez que você sentir ciúmes descabidos, pare e pense. Eu não preciso ser moldado ou moldada por nada que alguém fez comigo. Eu tenho a minha individualidade, e eu não vou permitir que a doença do outro me torne igualmente doente. O terceiro ponto é, o seu ciúme exagerado pode ser a mais pura inveja. Como assim? Ciúmes não tem nada a ver com inveja? Para, bebê! Engana o seu, bebê. Ciúme é um tipo de inveja sim, um pouco mais complicada, porque acontece entre três pessoas. Mas há um componente invejoso no ciúme, e está na hora de você entender isso. Funciona mais ou menos assim. Você está vivendo uma relação com uma pessoa, e aí você começa a imaginar que ela está lhe traindo, que ela está assim aprontando loucamente toda hora por aí com qualquer pessoa. Acontece que mesmo que você não perceba, você tem um monte de desejos e de fantasias que por conta da sua família ou da sociedade que a gente vive, você precisou reprimir, esconder até mesmo de você. O problema, sabe qual é? É que esse tipo de desejo e de fantasia, eles não desaparecem. Vai tudo lá para o seu inconsciente, e você acaba projetando no outro. Eu estou dizendo que quem disso cuida, disso usa. Ou, ao menos, gostaria muito de usar. Ou seja, muitas vezes, as suas fantasias que são secretas até para você mesmo ou você mesma, começam a ser projetadas no outro, imaginando que o outro está vivendo o que você gostaria de viver, mas não tem coragem. Na sua fantasia ciumenta e invejosa, o outro está realizando sem você coisas que você gostaria com outra pessoa. Ou seja, o outro foi convidado na sua imaginação para uma festa que você ficou de fora, mas que mesmo sem ter consciência, queria muito participar. Era você quem queria estar traindo loucamente por aí toda hora com todo mundo. E daí vem a raiva motivada por uma forte inveja inconsciente. E assim surgem os mecanismos de controle. Onde você estava? Faça uma chamada de vídeo para eu ver se você está onde está dizendo. Mostre o celular. E por aí vai. Muitas vezes, isso está dentro da gente. Faz parte do nosso quadro de desejos escondidos. E a gente não percebe, ou quando percebe, não admite. Então, é muito mais fácil eu culpar o outro pelo meu desejo que eu projeto nele e tento controlar no outro tudo aquilo que é bem difícil de controlar em mim mesmo. Esse tipo de ciúmes é difícil de admitir para si mesmo, porque, na verdade, é mais fácil ficar com raiva desse psicólogo aqui e pensar Onde já se viu um psicólogo dizer isso a meu respeito? Eu sou uma pessoa de bem. Pois bem, pessoa de bem. Se você ficou meio irritado ou irritada com minha afirmação, eu devo ter acertado no ponto de algum modo. Reflete um pouquinho e vai ver se esse teu ciúme descontrolado não é, no fundo, uma grande inveja inconsciente do que o outro está vivendo e de coisas que você fantasia que ele vive, porque você é quem gostaria de viver. Pense nisso. Espero que não tenha terminado esse vídeo com muita raiva de mim. Aqui embaixo na descrição tem todos os outros vídeos do canal que eu falo sobre ciúmes. Mas se esse fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas possível. Vem se inscrever no canal, deixa teu joinha, isso é importante para mim. Quero você na família, nós da questão. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!